Policiais civis do estado de Goiás, integrantes do grupo de investigações de homicídio de Lusiânia, prenderam três indivíduos temporariamente pela prática do crime de homicídio qualificado. O crime aconteceu na tarde do dia 22 de abril, no bairro Parque Alvorada 1, em Lusiânia. De acordo com as informações, os indivíduos, um deles armado com um revólver calibre 38, efetuou vários disparos contra a vítima. Após as investigações e compartilhamento de informações com a Polícia Militar de Goiás, a Polícia Civil conseguiu identificar os três suspeitos. Um deles teria sido o autor da execução. Um emprestou a arma, o outro levou o executor até o encontro da vítima e o outro indivíduo acompanhou para garantir a execução. Segundo informações da Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas, mas um possível acerto de contas. Outras informações dão conta de que essa vítima possivelmente foi assassinada por engano. A Polícia Civil prendeu esses três indivíduos indiciados pelo crime de homicídio qualificado. Eles foram encaminhados à sede das delegacias especializadas, onde foram cumpridos ali os mandatos de prisão. E agora a polícia tenta localizar o último envolvido no crime, que ainda segue foragido. As diligências seguem para localizar e prender esse criminoso.